Música Falei aqui 12 anos, né? Foi de 2000 a 2012 E ano passado eu resolvi passar um tempo em São Paulo E agora eu vim passar um mês, um mês e meio Aqui para me atualizar um pouco do que está acontecendo Circular entre as galerias, os leilões E especialmente participar de uma conferência Que é organizada pela Sotheby's e pela Skate Press Esse período agora de maio e junho É um período muito dinâmico ali no calendário das artes, né? Então, aliás, a gente está virando uma Indústria de eventos Onde está tendo muitos eventos Tem muitas feiras e muita coisa acontecendo E o em maio e junho é um período muito legal Especialmente porque tem a Bienal de Veneza E depois disso tem a Pinta Que é uma feira de arte latino-americana aqui em Londres Depois disso tem a Basso Que é uma feira importantíssima na Suíça Londres é fascinante Londres é uma plataforma de ação no mundo, né? E Londres também está em termos de desenvolvimento das indústrias Na indústria da arte, por exemplo Eles estão bem à frente Então você vê o rumo de onde está indo Para tentar evitar fazer os mesmos erros, né? E agora o Brasil está num momento fantástico também Foi por isso que eu resolvi voltar para lá, né? Estar com muita oportunidade E eu estava me sentindo desconectado do Brasil Estava me sentindo um mau cidadão Porque eu ia só uma vez por ano Passava uma semana lá para ver a família Por coincidência a gente está passando aqui Em frente a Bonans Que é um lugar onde eu fiz um estágio Acho que foi em 2001 ou 2002 E é divertido passar e rever Mais que dez anos depois Um dos lugares que eu comecei Quando eu passei aqui nesse estágio que eu fiz Eu já tinha essa visão que a arte latino-americana ia aquecer E eu fui e peguei o meu superior E recomendei para ele Abrir um departamento de arte latino-americana E na época ele achou que era loucura Que era ousadia Mas dispôs a dar uma verba para eu fundar esse departamento Mas eu achei que a verba não era suficiente Então eu fui e fiz outra coisa Mas é divertido passar agora aqui Num momento onde a arte brasileira está bombando E o mundo inteiro está interessado em trabalhar com o Brasil E aliás o que é muito interessante É que as galerias britânicas todas estão muito interessadas em brasileiros O artista hoje acho que é esperado dele Que além de ter talento Supondo que a parte cultural, a parte artística De talento, de obra seja 100% Além disso é esperado que ele saiba se colocar na cena Ele tem que entender mais ou menos qual é o percurso para ser visto Pelos curadores, pela mídia, pelas galerias E depois tem um percurso nessas galerias E nos leilões Então tem a parte comercial e a parte não comercial E ambas tem que ser coordenadas E acho que idealmente ter representação Não só no Brasil, mas fora, na Europa, nos Estados Unidos Tem que saber coordenar as individuais Nesses lugares diferentes Porque eu acho que hoje tem uma demanda Tem muita pressão em cima dos artistas Para produzir Se o artista produz 20 obras por ano E ele tem 3 galerias que esperam fazer individuais dele Não tem obra suficiente Então ele tem que de alguma forma Coordenar esse esforço Eu encontro com os artistas em vários estágios de carreira Regularmente, que faz parte do meu trabalho E acho que eles me perguntam Eles me pedem uma mentoria Algumas dicas de como fazer para se colocar É como se houvesse um diálogo global, cultural E o artista participa desse diálogo com a produção dele Uma dica que eu daria é para ele realmente ficar conectado O que está acontecendo nas feiras, na documenta, nas bienais Na manifesta, em todos esses festivais Porque aí você sabe mais ou menos O que está sendo discutido O que já foi feito Para onde a cena está indo E participa Tem que ser estruturado Tem que ter um contexto, um discurso E obviamente tem a linguagem, tem a técnica Mas esse bate-papo nesse sentido Tem sido muito Tem sido muito Muito produtivo Com os artistas ali que eu estou acompanhando Acho que eu precisaria olhar os números Isso já foi quantificado Tem gráficos com isso Mas sem olhar os gráficos Eu tenho a impressão que é a América do Norte Acho que a gente é mais próximo Da América do Norte Comercialmente e culturalmente Do que aqui na Europa E o mercado americano É um mercado maior do que o europeu De toda forma Uma das questões que estão Que está sendo debatido no mercado de arte É a questão da confiança e da transparência E isso é o interesse maior da Sotabes De tentar adicionar ou alimentar esse diálogo À medida que entra transparência Os fundos de investimento Se sentem mais confortáveis de entrar Entrar no mercado de arte E isso levanta os preços para as casas de leilões Então isso tem todo um benefício Para as casas de leilões Que essa transparência Que as ferramentas de diligência Que os históricos de preço Que tudo isso se organize A ideia da conferência era colocar Reunir acadêmicos Que tenham um pensamento teórico de ponta Sobre confiança Sobre transparência nas economias E operadores Gente que está no dia a dia Tocando empresas relacionadas à arte Para tentar casar esse conhecimento prático E teórico Para o benefício de todo mundo E aí como agora eu estou com uma empresa em São Paulo De consultoria de arte Eles me convidaram para dar perspectiva no Brasil E uma coisa que era importante para mim Quando eu estava falando Era tentar realmente conectar esses mundos Porque eu acho que o pessoal das empresas Às vezes fica tentado em fazer um pitch Fazer uma apresentação Vender a empresa deles Então o que eu fiz Eu acho que você vai e faz uma apresentação bacana Quando o pessoal vem e fala com você depois Você cria oportunidades Então na minha apresentação O meu foco era sobretudo Eu acho que a Eu me coloquei numa situação Onde eu tinha que escolher Entre trust and transparency Obviamente uma situação fictícia Um exercício intelectual E eu coloquei Se eu estivesse numa corrida de cavalos Se tivesse que escolher entre um e outro Eu coloquei que eu ia escolher trust E a razão pela qual eu escolheria trust É porque eu acho que aquilo que a transparência Que os leilões, que as galerias revelam Toda essa indústria de eventos Que a gente está tendo Depende de um ambiente Às vezes removido E propício ao ócio A introspecção Os ingredientes de boa arte E eu acho que hoje Se a gente está numa geração De um artista de 25 anos De 30 anos Já está valendo meio milhão de dólares Já está sendo esperado Que faça individuais Várias vezes por ano E o Como é que você vai chegar aí Numa situação Onde você pode criar Dar o tempo que a arte precisa E a tranquilidade que a arte precisa Para nascer De uma forma Com substância E o Tinha uns acadêmicos Que ficaram muito pelo trust Tinha um pessoal de operação De fundos de investimento De jornais Que ficaram muito pro transparency Mas foi um bate-papo Muito rico Muito bacana E eu espero que tenha contribuído Alguma coisa